Olá pessoal, tudo bem? Pintei o meu cabelo com 10.1 e o que aconteceu? Fatalidade! Então, venha comigo! Pessoal, esse vídeo aqui que eu vou passar agora pra vocês, bem reduzido, é bem antigo, faz uns 4, 5 anos que eu postei aqui no canal, mas vale muito a pena eu repassar esse conteúdo pra você, porque ele é de extrema importância, de pessoas que querem usar o 10.1, 9.1 ou 9 com alguma fantasia, 10 com uma outra fantasia, ou 12.89 pra cobrir brancos. Então, eu fiz essa experiência usando o 10.1 direto, né? E aí, eu tô contando a história, só que, gente, nessa época que eu tinha muita vergonha de gravar vídeo, então, eu colocava sempre a minha mão na frente do meu rosto. Isso era pura vergonha de falar, tá? Hoje, imagina, hoje eu tô bem diferente, quem me acompanha aqui no canal sabe que estou 100% diferente do que eu era nessa época. Não estou bem, não sou boa ainda em fazer vídeos, mas melhorou muito, né? Então, eu vou repassar algumas partes do vídeo, porque, nossa, como eu falava mesmo, de verdade, hein? Tudo reduzido pra você em como usar, ou o que acontece quando você usa um 10.1, 12, 8, 9 direto para cobrir cabelos brancos. Cursos sobre cabelo, que eles falam que é acima do 8, não se pode fazer pré-pigmentação com o 8, com o 9, com o 10, porque não vai pegar nos brancos. Quando a pessoa tem acima de 50%, tá? Muita gente me escreve e fala assim, ah, eu tenho uns 20% de branco, como é que eu faço? Se você tem 20% de branco, não precisa fazer pré-pigmentação, gente, porque não existe cor, existe luz. Então, se o seu cabelo é mais cor natural do que branco, muito mais cor natural do que branco, é óbvio que a luz se refletirá em cima do cabelo escuro, do cabelo natural. Então, não há necessidade de você fazer uma pré-pigmentação pra cobrir 20% de branco. Você vai pintar com a tua cor normal, como você sempre fez. Agora, se você tem muito mais cabelos brancos do que naturais, então você vai ter que fazer uso de uma pré-pigmentação. Existem dois tipos de pré-pigmentação, é a mudassagem, que você vai passar uma água oxigenada pura no seu cabelo, em toda a parte, em toda a raiz onde tem aquele cabelo branco, com algodãozinho, com esse tal, dá uma secadinha com o secador e depois você vai aplicar normal a mistura que você sempre faz. Aí depois existe também pessoas que fazem a pré-pigmentação com a tintura pura, base pura, né, com água morna. Muita gente me falou já isso, eu nunca fiz, gente. Nunca ouvi falar de eu usar água morna, mas tem gente que faz, então se dá certo, continua fazendo, tá? Eu acho que todo time que tá ganhando não se deve mexer. Agora, a pré-pigmentação que eu sempre falo nos meus vídeos aqui e uso direto, nas minhas clientes e também em mim, é aplicar a cor base pura. O que é a cor base? É 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 e 10.0. A última base que existe, a mais clara que existe, é a 10.0. Então, se você usa, por exemplo, aí eu uso 12, 8, 9, então qual é a base que eu uso? A 10, só existe até a 10, depois da 10 não existe mais. Aí, aí eu uso 11.11, qual é a base? 10, sempre 10. Então, você vai utilizar, vai colocar num potinho ali a tintura pura, 10.0, vai aplicar com um pincelzinho em todos os seus branquinhos, ou na tua cliente, tá? E daí, depois, logo em seguida, sem nenhum minuto, nenhum segundo de intervalo, pode preparar no próprio pote, você vai colocar a mesma tintura, vai estar utilizando, se você quer quebrar o amarelo, por exemplo, você vai estar usando alguma cor fantasia, 10.1, ou se você quer bem dourado, você vai usar o 10.3, ou você quer usar um loiro, loiro, muito, muito, muito claro, claríssimo, que é o 10. Aí você vai fazer a sua mistura e vai colorir o seu cabelo. Então, ontem, eu não fiz essa gravação, né? Eu quis usar o 10.1 direto, não fiz pré-pigmentação. E eu tenho bastante brancos aqui na frente, já passou de 50%. Cada dia que passa, né, a gente fica mais velha, então os brancos vão aumentando. E olham o que aconteceu? Olha. Não, cobriu. Não cobriu, vocês estão conseguindo ver? Olha. Não cobriu. E é isso que vai acontecer. Então, quando você compra uma tintura 10.1, por exemplo, que é o loiro claríssimo aces dentado, vai acontecer o seguinte, você vai receber junto com a tintura, quem está comprando comercialmente, né, a tinta, que são com a tintura pronta, já que vem com a água oxigenada dentro, vai vir uma água de 30, água oxigenada de 30 volumes. quanto maior o número da volumagem da água oxigenada, maior o poder de abertura da cutícula tem no cabelo, tá? Então, você vai receber com uma água de 30. Beleza, é assim mesmo. Só que você tem que fazer, junto disso, comprar uma tintura 10.0, tá? E aí, você vai aplicar a tintura pura, sem água oxigenada, sem nada, na tua raiz branca, toda ela. Não precisa depositar, porque depositar significa colocar bastante, mas você vai passar. Em toda ela, vai abrindo aqui, assim, essas partes onde nós temos mais cabelos brancos, coisa e tal, vai passando, em toda a raiz. Em seguida, terminando de passar, você pega e mistura a 10.0, que é a base com a 10.1, porque a 10.1 deve estar vindo aí somente para não deixar tão amarelinho o cabelo, para quem não gosta de dourar, você sabe que vai ficar douradinho. Aí, você vai misturar e vai reaplicar, né? Com água oxigenada de 30 volumes, que vem ver ali na caixinha, normal, e vai reaplicar em todo o cabelo. E aí, sim, quando você fizer assim, você virá que o seu cabelo cobriu. Cobriu totalmente. Pinta meu cabelo de 11, 11.11, eu gosto de cabelo muito, 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 muito claro, aquela coisa toda, então, você vai utilizar a última base que existe, que é a 10, tá? 10.0. Tá bom, gente? Então, eu acho que eu consegui passar aqui para vocês alguma coisa, né? Que, se você usar a cor fantasia pura, com bastante cabelos brancos, vai acontecer o que aconteceu comigo, que não vai cobrir. Ela até vai tinturar, normal. Só que, se você olhar assim, de perto, você verá que não houve uma cobertura total de brancos. O que houve foi uma ilusão de ótica. Ela dá uma, uma, uma coloridinha, fica meio espelhadinha. Ó, vou abrir aqui para vocês verem. Mas, não cobre, tá? Ela tem que ter a base junto, que é a 10.0. Tá bom? Muito obrigada, gente, de coração, um grande beijo para todos vocês que são cabeleireiros, que estão aqui me assistindo, para vocês que também não são, que são curiosos, também. Muito obrigada para vocês homens também, tá? Meus gatos, minhas gatas, tudo de bom para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Namastê. Tchau.